Neste vídeo, exploraremos afirmações poderosas que nos impressionarão em direção às nossas metas e sonhos. Cada palavra que ouvirem aqui é um lembrete do seu potencial ilimitado. Juntos, vamos nos inspirar a acreditar em nós mesmos, a abraçar desafios como oportunidades e a construir uma mentalidade de sucesso. Preparem-se para uma jornada de empoderamento pessoal. Vamos nos permitir absorver essas afirmações positivas e transformadoras, conscientes de que cada pensamento que cultivamos nos leva mais perto da realização. Sem mais demora, vamos começar essa viagem em direção à grandeza interior. Apertem o play e embarquem nessa busca por autoconfiança, prosperidade e sucesso. O melhor de vocês está prestes a brilhar. Neste momento, reconheço a grandiosidade que existe dentro de mim. Eu sou uma fonte inesgotável de poder e potencial. Cada dia é uma oportunidade para eu brilhar mais intensamente e alcançar o sucesso que mereço. Eu afirmo a minha autoconfiança. Acredito em mim mesmo e nas minhas habilidades. Não permito que dúvidas ou medos diminuam o meu brilho. Eu sou capaz de enfrentar desafios e superar obstáculos, pois minha confiança é inabalável. A prosperidade flui abundantemente em minha vida. Eu mereço todas as coisas boas que o universo tem a oferecer. Estou aberto para receber oportunidades que me conduzem ao crescimento financeiro e pessoal. A cada dia, eu me sintonizo com a energia da abundância e colho os frutos do meu trabalho árduo. Minha mente é um imã para pensamentos positivos e sucesso. Eu mantenho meus pensamentos focados naquilo que desejo alcançar. Visualizo meu sucesso claramente e manifesto meus sonhos com determinação. Através do poder dos meus pensamentos, eu crio a realidade que desejo viver. Eu sou resiliente diante das adversidades. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender. Eu enfrento os momentos difíceis com coragem, sabendo que eles são temporários e que estou sempre evoluindo. Minha força interior me guia através das tempestades da vida. Eu sou grato por tudo que tenho e por tudo que sou. A gratidão é a chave para abrir as portas da felicidade e do sucesso duradouros. Cada passo que dou me aproxima mais dos meus objetivos e eu reconheço as bênçãos ao longo do caminho. Hoje, eu abraço minha singularidade e abro caminho para a grandeza. Eu sou incrível, com uma capacidade ilimitada de impactar o mundo ao meu redor. Eu me comprometo a viver cada dia com paixão, determinação e autoconfiança. O sucesso é meu destino, a prosperidade é minha companheira e a autoconfiança é minha base sólida. Eu sou incrível e o mundo reconhece a luz que emano. Estou pronto para conquistar meus sonhos e viver a vida extraordinária que mereço. Eu sou incrível, e essa verdade ressoa em cada fibra do meu ser. Você é capaz de alcançar grandes feitos e viver uma vida cheia de sucesso, prosperidade e autoconfiança. Acredite em si mesmo e siga em frente com determinação. O mundo está esperando para testemunhar sua grandiosidade. Cada novo dia é uma tela em branco, pronta para ser preenchida com minhas conquistas e realizações. A jornada rumo ao sucesso é uma estrada emocionante, repleta de oportunidades que esperam por mim. A cada passo que dou, estou mais perto de alcançar minhas metas ambiciosas. Minha determinação é como uma chama ardente que me impulsiona além dos limites convencionais. Eu não aceito o status quo, pois sei que sou capaz de criar um impacto duradouro. Minhas ações são guiadas pela minha visão inspiradora, e eu persisto mesmo diante das circunstâncias desafiadoras. Ao abraçar minha jornada em direção ao sucesso, eu escolho acreditar nas minhas capacidades ilimitadas. Cada desafio que supero, cada obstáculo que enfrento, apenas fortalece minha resiliência. Eu me adapto com facilidade e encontro soluções criativas para os desafios que surgem. A linguagem que escolho para me comunicar comigo mesmo é positiva e empoderadora. Eu evito palavras autolimitantes e substituo-as por afirmações que me impulsionam para a frente. Eu sou um imã para o sucesso, atraindo oportunidades e conexões que elevam minha jornada. A autenticidade é a base do meu poder. Eu me expresso genuinamente, orando quem eu sou e o que acredito. Ao compartilhar minha autenticidade com o mundo, inspiro outros a fazerem o mesmo. Minha presença é uma contribuição valiosa para o mundo ao meu redor. A cada dia, eu escolho o progresso sobre a perfeição. Reconheço que o crescimento envolve experimentação e aprendizado contínuo. Eu abraço meus erros como oportunidades de evoluir e ajustar meu curso em direção aos meus objetivos. A medida do meu sucesso vai além do material. É sobre o impacto positivo que deixo nas vidas das pessoas ao meu redor e na comunidade em geral. Minhas ações altruístas ecoam além do meu próprio sucesso, criando um legado que perdurará. Eu sou um ser de poder ilimitado, e cada dia é uma chance de manifestar esse poder. Eu enfrento cada manhã com gratidão pelo que sou e pelo que estou prestes a conquistar. O sucesso é meu aliado constante, a prosperidade é minha companheira leal, e a autoconfiança é meu guia interior infalível. Nunca subestime o poder que exide dentro de você. Você é capaz de criar uma vida extraordinária repleta de sucesso, prosperidade e autoconfiança. Cada passo que você dá é uma afirmação do seu potencial. Continue avançando com determinação e acredite que o melhor está por vir. Chegamos ao final desta jornada de inspiração e motivação. Espero que essas afirmações poderosas tenham acendido uma chama de autoconfiança e determinação dentro de vocês. Lembrem-se de que o sucesso e a prosperidade estão ao alcance de cada um de nós. Se vocês gostaram deste conteúdo e desejam continuar recebendo doses regulares de motivação, convido-os a se inscreverem no nosso canal. Juntos, continuaremos explorando maneiras de cultivar uma mentalidade vencedora e construir um futuro brilhante. Além disso, se estas palavras ressoaram com vocês, peço que compartilhem este vídeo com amigos e familiares. Vamos espalhar positividade e inspiração, criando uma comunidade dedicada ao crescimento pessoal e ao sucesso mútuo. Agradeço por dedicar em seu tempo a este conteúdo e por fazerem parte deste movimento de transformação. Até a próxima jornada rumo ao nosso potencial máximo. Compartilhem, inscrevam-se e continuem acreditando em si mesmos. Juntos somos mais fortes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto